Cospa Rack and Music Estamos em guerra Guerra contra a falta de paz Guerra contra a falta de amor Contra o ódio e a desunia Nós somos guerreiros Vestidos com a armadura de Deus Que pregam a palavra que diz Que tempos melhores virão Estamos em guerra Guerra contra a falta de paz Guerra contra a falta de amor Contra o ódio e a desunião Nós somos guerreiros Vestidos com a armadura de Deus Que pregam a palavra que diz Que tempos melhores virão Tempos de glória Tempos de paz Tempos de glória Tempos de paz E eu canto tempos de glória Tempos de paz Dias melhores virão Melhores virão Porta a palavra dentro do meu coração Dias melhores virão Melhores virão Dia de paz, amor e boa vibração Dias melhores virão Melhores virão Porta a palavra dentro do meu coração Dias melhores virão Melhores virão Dia de paz, amor e boa vibração Eu canto tempos de glória Tempos de paz Dias melhores virão Dias melhores virão Guarda a palavra dentro do meu coração Dias melhores virão Melhores virão Dia de paz, amor e boa vibração Dias melhores virão Melhores virão Guarda a palavra dentro do meu coração Dias melhores virão Melhores virão Dia de paz, amor e boa vibração E eu canto tempos de glória, tempos de paz E eu canto tempos de glória, tempos de paz